A Paulinas Editora apresenta A Força Interior em Ação Autor Abel Brito e Silva Leitura de Ana Paula Ramalho A Força Interior em Ação Abel Brito e Silva Introdução Este livro foi escrito para deixar claro que somos o que pensamos e que os pensamentos são as melhores armas de que dispomos para nos tornarmos felizes. Basta aprender como organizar os pensamentos e fazê-los trabalhar a nosso favor. Todas as pessoas com quem entramos em contato diariamente ou que trabalham conosco são o que são graças aos seus pensamentos. Se são felizes é porque pensaram em ser felizes. Se são infelizes é porque, mesmo que contra sua vontade, permitiram que pensamentos infelizes preludiassem sua infelicidade atual. Neste livro, você aprenderá a pôr em funcionamento os princípios que o tornarão senhor de si e dono das circunstâncias. Às vezes você pensa que se deixar distrair por um pensamento insignificante não tem nenhuma importância, mas tem. Muito mais do que você pensa. É esse comando de pensamento que você irá aprender a pôr em prática em seu benefício. Mas não deixe a simplicidade do conteúdo distraí-lo. Concentre-se e perceba cada palavra com atenção. Às vezes, menosprezamos uma determinada coisa e lhe diminuímos a importância por causa de sua simplicidade. E com isso, nós nos prejudicamos, pois é na simplicidade que há entendimento. Fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem suas ações. Forte é aquele que força suas ações a controlar seus pensamentos. Atrofiamos a nossa capacidade mental e moral ao pensar que não somos capazes de realizar algo que observamos ou ouvimos. Somos, muitas vezes, capazes de fazer mais e bem melhor se acreditarmos em nós mesmos. O autor Sous-titrage Société Radio-Canada